Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, um cropped rápido, fácil e muito econômico. Esse eu não vou colocar franja, mas eu estarei vindo com os próximos, onde eu estarei colocando as franjas. Pra confecção dessa peça, eu utilizei o barbante de numeração 6, na cor cru, a agulha número 4 e uma tesoura. Mas antes de iniciarmos, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Quero agradecer a todos os inscritos. Vou estar deixando meu Instagram aqui, pra vocês estarem indo lá dar uma força. Pra confecção dessa peça, nós vamos utilizar dois squares desse aqui. Uma peça rápida, fácil e muito econômica. Essa peça é uma peça no tamanho M. Quer maior, faça mais duas carreiras. Quer menor, diminua duas carreiras. Mas o que eu indico pra vocês é que vocês experimentem na cliente ou em vocês. Esse quadradinho aqui, ó, está medindo 18 centímetros. O que eu fiz? Uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Cinco correntinhas. Laçadinha. A primeira eu não utilizo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, ó, a primeira laçadinha. E fecho com ponto baixíssimo. Já coloco esse fio aqui juntinho pra gente já ir arrematando ele. Três correntes. Três correntes. Um ponto alto. Um ponto alto. Três correntes. E mais três pontos altos. Três correntes. Três pontos altos. Três correntes. E mais três pontos altos. Laçada, puxo dois, puxo dois. Eu quero finalizar aqui o meu trabalho bem aqui no meio. Eu não quero finalizar aqui na terceira corrente e ir caminhando até esse espaço. Então, eu faço uma corrente, dou uma laçada, venho aqui na terceira correntinha, fiquei com três alcinhas, puxo dois, puxo tudo. Por causa desse modo. Finalizei aqui, ó, no meio do nosso, das nossas correntes. Três correntes. Três correntes. Um ponto alto. Vamos fazer aqui, ó, a metade do leque. Três pontinhos. Por isso que eu finalizei desse modo. Então, vocês vão sempre finalizar desse modo e iniciar desse modo. Uma corrente, venho pro próximo espacinho aqui e faço, ó, um ponto. Um, dois, dois, três. Três correntes e mais três pontos aqui, ó, no mesmo espacinho. Vou fazer um leque. Uma corrente de separação, venho para o próximo espaço e faço três pontos. Um, passo aqui, ó, puxei. Dois. Três. Uma, duas, três correntes e mais três pontos. Nós vamos ficar aqui nessa carreira com quatro leques. Uma corrente, venho para o próximo espacinho. Um ponto. Dois. Três. Três correntes e mais três pontos. Uma correntinha de separação e vamos aqui, ó, finalizar o nosso leque. Tá faltando aqui, ó, três pontos. Duas correntes e aqui um ponto baixo. Coloco a agulha aqui, ó, na terceira correntinha, passei, puxei a alcinha, passando, puxo tudo. Três correntes, um ponto e um ponto. Totalizando três, porque as três correntes já equivalem a um ponto alto. Venho para esse espacinho aqui, faço uma corrente de separação e faço aqui, ó, três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente, venho para esse espaço e faço meu leque. Nós sempre vamos trabalhar leque sobre leque, até atingirmos o tamanho aí desejado. Três correntes e três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente, venho para o próximo espacinho aqui, três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente, cheguei aqui no leque, trabalho o leque. Três pontos. Três correntes e mais três pontos. Uma corrente, cheguei aqui, ó, no nosso espacinho e trabalho três pontos altos. Ficando desse modo. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, onde eu vou fazer os três pontinhos para a gente finalizar. Cheguei aqui no final, fiz duas correntes e vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha. Passei, puxei a alcinha, fiquei com duas, laçada, puxei tudo. Então, vocês vão sempre iniciar e finalizar desse mesmo modo aqui que eu estou fazendo. Eu vou só iniciar aqui com vocês, só para dar uma reforçada. Mas vocês vão, em todas as carreiras, vocês vão fazer do mesmo modo. Três correntes e dois pontinhos altos aqui. Completando três, porque as três correntes equivalem a um ponto. Lembrando, finalizando e iniciando sempre do mesmo modo. Uma corrente. E venho para o próximo espaço, faço mais três pontos altos. Vou mostrar para vocês. Desse modo. O que vai modificar em cada carreira vai ser a quantidade desses bloquinhos aqui, ó. No primeiro a gente tinha um, no segundo dois, aqui no terceiro três. É essa alteração. É essa alteração. Leque sobre leque. Finalizando e iniciando sempre do mesmo modo. Vou fazer aqui, ó. As minhas carreiras e já volto. Fiz aqui, ó. O primeiro square. Aqui, ó. O segundo. Eu já fiz a minha carreira. E nós vamos estar, ó. Fazendo a união aqui do meio do busto. Não faço correntinhas aqui de separação. Fiz três pontinhos. Que é a metade do leque. Pego aqui, ó. O meio square, que a gente vai fazer a união. Passo a agulha por baixo. E puxo a laçada. Fiquei com duas alcinhas. A laçada puxo tudo. E vou continuar fazendo o meu leque. Três pontos. Três pontos. Finalizei o meu leque. A união ficou aqui, ó. E agora eu vou continuar a carreira até chegar aqui. Vou estar ensinando vocês a fazer as alças. Então, nós vamos fazer, ó. Aqui e aqui do lado. Aqui e aqui do lado. E as franjinhas nós vamos colocar aqui, aqui. Desço aqui, ó. E venho até aqui. O último espacinho. Minha alça, eu gosto de colocar dois fios. Porque eu gosto de uma alça mais grossa. Pego uma agulha, ó. De espessura maior. Passo meu fio aqui, ó. Na alcinha aqui do pescoço. Fazer aqui um nó. Dois nozinhos. E vou fazer correntinhas. Trocar de agulha aqui. Peguei uma agulha aqui, ó. De espessura maior. E vou fazer aqui, ó. Algumas correntes. A gente tá fazendo aqui, ó. Um total de 60 correntes. Mas vocês podem estar fazendo mais ou menos correntinhas. E fazer um outro tipo de alça também. Vocês têm aí a livre escolha. Criatividade aí. Vocês podem estar fazendo um outro tipo de alça. Vou mostrar pra vocês. Ó. Desse jeito aqui. Faço com dois fios porque eu acho que fica melhor. Se vocês quiserem, pode estar fazendo com um também. Vou fazer, ó. Minhas alças. Vou estar ensinando vocês a cortar as franjas. Pra nossas franjas, eu corto papelão. Tamanho desejado. Eu cortei um com 50 e com 60. Vocês podem fazer maior ou menor. Vou pegar aqui a de 50. Pego meu fio. Eu coloco aqui. E vou dando voltinhas aqui. Não aperto muito. E vou fazendo aqui, ó. As voltinhas. Eu acho que fica mais prático a gente trabalhar. Corto. Corto aqui, ó. Eu vou colocar quatro fios. Quem quiser pode estar colocando mais. Vamos pegar os fiapinhos. Começar aqui do meio. Daqui pra cá e pra lá. Começar aqui do meio. Cada buraquinho desse aqui, vocês vão colocar uma franjinha. Pego a minha agulha. Passo aqui por baixo. Aí puxo. Ficou essa alcinha. Eu passo aqui por dentro todos os fios e puxo. Aqui, ó. Mais quatro. Coloco tudo direitinho. Venho aqui na metade. Venho no próximo buraquinho. Passo a minha agulha. Puxo os fios. Fiquei com a argolinha. Passo aqui por dentro todos os fios. E puxo. Cada buraquinho desse aqui, vocês vão estar colocando uma franjinha. Vou colocar as franjas, fazer as alças e volto com a minha peça finalizada. Tchau. Tchau. Obrigado.